Vamos brincar de jardim? Esse é mais um episódio aqui do canal Panorama Verde. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Panorama Verde, que hoje é de brincadeira. Vamos falar dos benefícios da natureza na vida dos nossos baixinhos. Estudos realizados na Universidade de Helsinki, na Finlândia, defendem a importância do contato das crianças com a natureza. Esse estudo demonstrou que as crianças que têm atividade em contato com a natureza desenvolvem um sistema imunológico muito mais equilibrado e têm o seu organismo mais protegido contra doenças inflamatórias e alergias. E esse contato pode ser dado pela jardinagem, que é uma das formas que estimulam o contato da criança com a natureza. Assim, a criança aprende sobre os ciclos naturais das plantas, se desenvolve uma consciência ambiental e poderão contribuir com práticas sustentáveis. Ter plantas é uma forma de aproximar as crianças dos elementos naturais, tão essenciais para a saúde física e mental. Estimular as crianças a conviver e cuidar das plantas favorece o convívio em família, diminui a ansiedade, que são atividades que exigem mais concentração e paciência. Brincar no jardim, além de promover a imunidade, também desperta curiosidade e contribui para o desenvolvimento visual, olfativo e tátil das crianças. Então, pegue as crianças e vamos brincar no jardim. Promova atividades lúdicas e atividades de plantio e de brincadeiras e o seu dia vai ser muito mais gostoso. Se você gostou desse episódio e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Eu te espero! Tchau! Tchau! Tchau!